No pós-parto é comum que o corpo da mulher enfrente dificuldades em relação ao cansaço e à fadiga. Por isso, cuidar da alimentação é essencial para ajudar a mulher durante esse processo. O nosso repórter Edinho Medeiros preparou uma reportagem sobre essa temática. O período da gestação é uma fase que determina várias transformações, visando qualidade de vida tanto para a gestante quanto para o bebê. Foi o que fez a Geórgia. Para ela, alguns cuidados foram fundamentais no período da gestação. Mudou um pouquinho porque a gente tem que se preocupar mais com a parte da alimentação. Então, assim, não que mude nas quantidades, mas em relação à qualidade. Então você já vai consumir um pouquinho mais também de frutas leguminosas, bebida, bebida que eu falo hidratar mais. Então, muita água, você precisa aumentar muito essa demanda de água para produzir mais leite. Após nove meses de profundas mudanças no corpo da Geórgia, chegou o grande momento, o nascimento do Ben, que hoje tem sete meses. Após o nascimento do bebê, a rotina de trabalho voltou e junto a ela, o período de mais cuidados com a saúde, principalmente com a alimentação. A atividade física já voltou. Você precisa compensar, porque tanto você está perdendo caloria para a produção do leite, como para a questão da atividade física. Então tem que aumentar um pouquinho a demanda de caloria da dieta. No geral, uma alimentação saudável e a atividade física seria o recomendado, principalmente nesse período pós-parto. Além de tudo, a puérpera também deve ser avaliada por um especialista. A mulher precisa ter um processo de cicatrização. E a nutrição é uma arma fundamental, que vai ajudar, vai fazer com que esse tecido seja recuperado, cicatrizado mais rápido. E como é que a nutrição pode ajudar a mulher nessa fase? A mulher deve procurar ter uma alimentação mais natural possível, ou seja, procure frutas, alimentos que são mais naturais. Porque vão te ajudar a você se recuperar de uma forma mais rápida. Procura também colocar na tua alimentação ômega 3, zinco, vitamina E, vitamina C. Onde é que você pode encontrar esses nutrientes? Você pode encontrar em salmão, na sardinha, no caso do ômega 3. Você pode encontrar os outros nutrientes, como as vitaminas, em frutas. Você precisa também ter o cuidado com a proteína na sua alimentação. Então, coma proteína, mulher, tá bom? Essa alimentação saudável, ela vai te ajudar tanto a cicatrizar o seu tecido, quanto na produção do leite materno também.